Oi gente, o vídeo de hoje é uma tag e eu fui tagueada pelo canal da Renata Neves, vou deixar passando aqui Então gente, eu nasci em Niterói, né, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro Então gente, eu só morei no Rio de Janeiro mesmo, né, que eu moro na cidade de São Gonçalo Então não tem outros estados, então não tem o que achar Então gente, o que eu mais gosto aqui é o clima, né, porque eu gosto de calor, gente Mesmo que seja aquele calor insuportável, mas eu gosto, eu não gosto muito do frio não Sou muito frienta, então, e também gosto também das pessoas solidárias que tem no país, né, das paisagens O que eu menos gosto no Brasil é a corrupção, né, são os políticos corruptos, é isso Gente, eu quero muito, muito, muito conhecer a Bahia e São Paulo Mas também quero conhecer o Brasil inteiro também, gente, porque eu acho o Brasil lindo Eu quero conhecer todos os estados Gente, eu gosto muito do meu estado, que é o Rio de Janeiro, eu acho lindo, gente, lindo Aqui no meu estado, né, que é o Rio de Janeiro, né, como eu já falei Seria o Cristo e o Pão de Açúcar, eu gosto muito, muito, muito mesmo, gente Então, gente, eu vou taguear a Cleide Rock, né, vou deixar passando aqui o canal E a nossa gatona, né, eu vou taguear ela Um beijo, gatona Se você puder responder essa tag, eu vou ficar muito feliz A outra pessoa, gente, é a Juliane Salviano, né, eu vou taguear você, amiga Se você puder responder a tag, também vou ficar muito feliz Beijo A outra pessoa que eu vou taguear, gente, é a Cida Oliver, né Se você puder responder essa tag, eu vou ficar muito feliz Beijo E a última pessoa, gente, que eu vou indicar é o Caio Blanche Se você puder responder, Caio, eu vou ficar muito feliz também Beijo Então, gente, essa foi a tag Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o meu joinha Se inscrever no canal, quem não for inscrito, gente E ativar o sininho, gente, que é pra eu poder receber as notificações Quando eu postar vídeos novos Tá bom? Muito obrigada por assistirem Fiquem com Deus Super beijos